Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Vim gravar um vídeo aqui que eu já tinha prometido aí faz um tempinho, eu sei que vocês adoram, que são vídeos de dupes. Sim, gente! Como eu vou muito pro Brasil, gente, tenho acesso aí a muitos produtos nacionais e moro aqui nos Estados Unidos, tenho acesso também a muitos produtos importados. Eu sempre fico procurando produtos nacionais baratinhos, né? Às vezes não tão baratinhos, mas que não sejam tão caros quanto os produtos daqui, sabe? E aí vocês vivem pedindo pra fazer essas comparações, então eu gosto muito de gravar vídeo de dupes por causa disso. Mas lembrando que nesse vídeo nós não teremos só produtos nacionais, nós teremos também de outros países, entre aspas, tá, gente? Porque o primeiro que eu vou mostrar aqui é um dupes dessa paleta aqui da Morphe. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vivo fazendo desapego, eu já tive mais de 10 paletas da Morphe, então eu sempre desapego. Um dos meus últimos vídeos aí é vídeo de desapegos, que eu sempre falo pra vocês como faz pra participar, gente. Então assista os meus vídeos anteriores e me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre presenteando vocês, tá? Mas voltando aqui às minhas paletas da Morphe, essa aqui é a 35W, é uma das paletas que eu mais gosto, e ela foi uma das poucas paletas da Morphe que eu não me desfiz. Eu usava bastante quando eu fazia maquiagem pra fora, às vezes ainda faço, mas hoje eu faço bem menos, né? Então essa daqui eu acabei ficando com ela, porque eu amo essas cores. Tem cores quentes, tem cores frias, tem muitos tons de marrons aqui, além de ter o preto, porque nem todas as paletas da Morphe tem o preto, tá? E as paletas da Morphe custam na faixa de 23 dólares, e elas chegam aí no Brasil por mais de 300 reais, pelo menos é o que eu fiquei sabendo, né? Mas agora, gente, essa marca aqui, que até então era importada, mas agora não é mais, tanto chegou no Brasil, como ela estará com o estande, e eu estarei lá no dia 7 de setembro, no sábado também, marcando minha presença VIP no estande, a partir das 3 da tarde, mas a Miss Rose, Miss Rose, ela fez uma paleta idêntica, gente, idêntica, tem assim, tipo, acho que uma ou duas cores diferentes, mas se vocês olharem aí, uma e outra, vocês vão ver que elas são assim, são muito, 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 muito parecidas, olha isso aqui. E a pigmentação, gente, também é igual, acho que a maior diferença que eu vi foi esse dourado aqui, da paleta da Miss Rose, que não tem na paleta da Morphe, que eu não acho uma desvantagem, porque esse dourado aqui é lindo, 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 só toquei meu dedo aqui, gente, a pigmentação é a mesma, parece a mesma paleta, tem o preto, tem tudo aqui. Então, amigas, se joguem, porque Miss Rose agora tá no Brasil, e eu amo os produtinhos da Miss Rose, eu tenho até um vídeo aqui no canal, deixo aqui o link na descrição, quando eu fiz a louca dos produtos da Miss Rose, tá? O segundo dupe que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, é o dupe desse pó aqui, da Laura Mercier, tá? Esse daqui não é aquele pó mais famosinho, o pó mais famosinho da Laura Mercier, ele é opaco, a Laura Mercier lançou agora o mesmo pó, só que na versão iluminada, então, a embalagem é a mesma, a única diferença aqui é a cor da tampinha, a do pomate, a tampinha é marrom, essa daqui já é um pouquinho mais cromada, tá? E agora, ela fez pozinho, não sei se vai ser possível ver aí no vídeo, gente, mas ele tem um fundinho assim mais iluminado, é uns brilhozinhos assim muito discretos, não parece o pó da Payot, tá? Porque o pó da Payot, ele tem como se fosse micropartículas de glitter, esse daqui não, ele tem tipo, sei lá, um pigmento, gente, uma coisa que fica linda assim, deixa a pele bem iluminada mesmo, com acabamento luminoso e não mate, e a nossa queridíssima Miss Lari, fez aqui um pó mineral também, muito, muito parecido com essas mesmas partículas de glitter, gente, as mesmas, quando a gente espalha aqui, a gente vê, não sei, talvez a câmera não esteja sendo muito fiel, e assim, os dois são idênticos, inclusive eu creio que a Miss Lari fez, inspirado no da Laura Mercier, porque foi mais uma das diquinhas de muitas que eu dei lá pra eles, sobre esse pó, que eles me ouviram, e eu fico muito feliz com isso, gente, e ainda falando de Miss Lari, Miss Lari também lançou esse delineador aqui, rico demais, olha só, ele é muito, 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 muito pretinho, e assim, gente, sabe o delineador da Inglot? Você não precisa mais dele, porque eles são idênticos, um é tão preto quanto o outro, parece o mesmo delineador, de tão preto que é, esse aqui meu tá pouco usadinho, porque na verdade o meu, eu não sei onde ele foi parar, o meu que tá mais acabadinho, eu não sei onde foi parar, então eu peguei aqui um que a Jennifer Lopes fez pra Inglot, mas é o mesmo, só tem aqui a assinatura dela, e só pra poder mostrar pra vocês o quão preto eles são, ó, esse aqui de cima é o da Inglot, até a textura é parecida, gente, até a textura, e esse aqui, o de, nossa, da Miss Lari chega até a parecer mais preto, ó, que eu peguei menos da Inglot, mas é tão preto assim quanto, e é maravilhoso, maravilhoso, agora falando um pouquinho de batom, gente, eu tenho um batom aqui que ele é o meu xodó, é um dos meus xodós, na verdade, né, que é esse batom aqui da Fenty Beauty, ele é um batom maravilhoso, a embalagem dele é muito rica, inclusive eu tenho uma fotinho, usando esse batom lá no Instagram, eu acho que eu nunca apliquei um batom assim, com tanta perfeição, igual esse aqui da Fenty, sabe, mas o segredinho dele, é, eu acho que é esse aplicador aqui, que ele tem um aplicador assim, muito perfeito, assim, a título de curiosidade, essa cor aqui, é a Uncensored, que ele é maravilhoso, e assim, pena que eu não tenho da outra marca da mesma cor, mas, eu tenho outras duas cores aqui, dá uma olhada nisso, da Pop, gente, eu não tenho a cor vermelha, eu sei que a da Pop tem, mas infelizmente, eu não consegui essa cor vermelha, assim, pra poder comparar as duas cores pra vocês, então eles acabaram mandando essas duas aqui pra mim, sabe, um é a número 1, e outro é a número 11, eu vou abrir aqui essa cor 11, que a embalagem é igualzinha, e pelo fato dela ser igualzinha, gente, ela tem o mesmo aplicador, que pra mim é o que faz a diferença, e esse aplicador, permite que você aplique o batom com muita perfeição, assim, sabe, então, eu achei que, por conta disso, eu podia sim considerar os dois dupe, sabe, porque a gente tem, gente, muitos batons bons, assim, o que muda, assim, de um pro outro, é um pouco a textura, sabe, esses dois aqui, tanto da Fenty, quanto da da Pop, eles são uma textura mais líquida, mas esse aplicador aqui, dos dois, maravilhoso, gente, é melhor do que qualquer outro aplicador, que eu já testei na vida, então, temos aí, um dupe baratinho, dos batons, da Fenty Beauty, que olha, no quesito embalagem, eles arrasam, gente, agora eu vou mostrar aqui, dois dupes pra vocês, gente, que infelizmente, eu não tenho o produto caro, pra mostrar pra vocês, mas já tive, e já experimentei um deles, os dois aqui, são da Mahave, tá, Mahave tem esse pó, que é o que eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês, se eu gosto dele, né, porque eu uso o meu tanto, e nem faz tanto tempo, eu tenho ele desde março, e como eu tenho muito produto, gente, pra eu chegar num produto aqui, nesse nível que tá esse aqui, é porque eu gosto muito mesmo, e esse daqui é o pó smooth da Mahave, a minha cor é a C4, e tanto ele, quanto a embalagem dele, são muito parecidas com o pó da Nars, que eu já tive um, eu já acabou, não tenho mais, mas eu deixo a fotinho dele aqui, passando em algum lugar pra vocês, então, se joga, gente, porque Nars é muito caro, e eu vou dizer pra vocês, que eu gostei mais desse pó aqui, do que do da Nars, acreditem, e o mesmo eu posso dizer, para as sombras, geles da Mahave, gente, olha só, essas sombras aqui, eu amo, elas são a base de águas, gelatinosas da Mahave, tem 12 tonalidades, até agora, dessas sombras, que são incríveis, não é essa aqui, que eu tô usando, gente, apesar de parecer, não é, eu tô usando uma da City Girls, inclusive, tem tutorial, que essa make aqui, eu fiz pra nossa série Arco-Íris, então, estamos na cor azul clara, né, então, eu fiz tutorial usando os produtos da City Girls, mas, essa daqui, ela é muito dupe, eu tenho, na verdade, ainda a minha da Colourpop, só que, eu deixei no Brasil, a minha da Colourpop, esqueci lá, sabe, mas, a Colourpop tem uma linha de sombras, geles, que são idênticas, iguaizinhas, inclusive, essa daqui, ela seca, pelo fato dela ser a base de água, ela seca, então, quando a gente vai usar, a gente tem que colocar um pouquinho de água, pra ela amolecer a água, gente, não diluidor, por favor, tá, porque ela é a base de água, e a da Colourpop, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa, e elas funcionam super, inclusive, tem uma cor, se não me engano, é a Orange, que a Colourpop tem uma igualzinha, 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 eu fiquei besta de ver, tá, aí, outro dupe que eu quero mostrar pra vocês, gente, é de esponjinhas, tá, o formato não é igual, eu poderia ter pego uma outra, ó, essa esponjinha aqui, ela tem o formato da esponjinha da Real Techniques, mas por que que eu não peguei a da Real Techniques? Porque essa esponjinha não é muito barata, ela é de uma marca chamada, acho que é Índico, Índico, lá do Brasil, sabe, eu não me lembro exatamente quanto eu paguei, mas eu vou pesquisar e deixo anotado aqui, e assim, das esponjinhas nacionais que eu testei na vida, eu nunca vi uma esponjinha tão macia, e eu não peguei a da Real Techniques, que tem o mesmo formato, pra poder comparar aqui pra vocês, porque a Real Techniques, ela não chega aí tão barata, não sei se eu tiver sem noção, vocês me avisam, mas gente, eu tô aqui com a minha Beauty Blender da vida, e digo pra vocês que elas são idênticas no quesito maciez, elas são muito, 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 muito parecidas, assim, tipo, se não for igual, eu acho que a Índico conseguiu fazer tipo um material muito igual, a da Mariana Saad, que eu podia ter pego também pra comparar, também é bem macia, só que eu ainda acho que essa aqui é um pouquinho mais porosa, não sei explicar, sabe, que é a da Mariana, então ela acaba se parecendo mais com a esponjinha, esponjinha da Beauty Blender, então essa marca Índico no quesito esponjinha aí, arrasou, arrasou demais, né, agora vamos falar de paletas, gente, paletas aqui, o que mais temos é dupe de paleta, eu vou começar por uma das paletas mais cobiçadas do momento, olha só essa aqui, essa daqui não é a paleta nude da Huda Beauty, não é, ela é de uma marca da China, gente, não é um dupe nacional, no entanto, ela vende no AliExpress, é vendida aí por 8, 10 dólares no AliExpress, sabe, e eu vou falar pra vocês, eu não tenho a nude, eu tenho todas as outras duas da Huda, mas eu não tenho a nude, porque eu me recusei a comprar, depois que eu comprei essa paletinha aqui, até a embalagem, assim, a qualidade dela, o nome dela é Aromas, ela é da marca Acambi, eu deixo o nome da marca aqui, é só vocês digitarem, tem que ser dessa marca, tá, gente, porque tem dupes que não são tão parecidos, agora, esse daqui, ele é assim, é que eu já andei cutucando, usando a minha, horrores, mas até essas sombrinhas, assim, flocadinhas, meio metalizadas, que tem na paleta da Huda, tem nessa daqui, o peso da embalagem é igual, o peso, toda a característica da embalagem é igual, e a pigmentação das sombras, tão macias e tão pigmentadas, quanto a da Huda, como eu falei, eu não tenho a da Huda, gente, mas eu, eu não recebo o Huda Beauty, mas a Jessica meio que recebe, e eles entregam aqui em casa, e eu já comprei a paleta nude também, pra minha amiga Bárbara Lopes, e eu já tive a oportunidade de ver, de pegar, de usar, essa paleta, e eu, tipo, afirmo pra vocês, que a gente tá falando de um dupe, tá, muito parecida mesmo, essa marca, a cambia aí, arrasou, arrasou mesmo, então, se você tiver acesso ao AliExpress, gente, agora, vamos falar aqui, de SP Colors, SP Colors, tá arrasando nos dupes, hein, gente, tem uma paletinha dela, que eu não tenho, mas eu deixo presente, pra minha amiga Jessica, mas eu vou deixar, a fotinho das duas aí, porque elas, parece que vieram da mesma fábrica, só mudaram os nomes, né, que é aquela Ultimate, da NYX, é uma paletinha toda colorida, é, quando não se tinha, muitas paletinhas coloridas, aí no mercado, eu apelava muito, pra da NYX, depois acabei dando ela, pra minha amiga Jessica Freitas, pelo fato de eu ter mais acesso aqui, mas depois eu ganhei bastante paletinhas coloridas, acabei não comprando de novo, mas elas são maravilhosas, e a SP Colors tem uma igual, inclusive com o mesmo nome, que eu vou deixar a foto aí, pra vocês passando, então, a SP Colors, e a City Girls, no quesito, inspiração, tá tipo Ruby Rose, gente, olha, são marcas assim, que eu tô, chocada, ó, tá vendo essa paleta aqui, ó, essa daqui, é uma paleta da, Jaclyn Hill, que ela fez pra Morphe, a minha grandona, que eu tinha, eu dei pra uma seguidora, e acabei não comprando outra pra mim, no entanto, eu tenho três, não, eu tenho duas, não são três não, dessas menorzinhas, porque ela fez mais três, dessas menorzinhas aqui, né, então, esse modelo que eu tenho aqui, é a, Ring the Alarm, tá, e a SP Color, gente, deixa eu ver se eu peguei a paleta certa, porque ela fez dois modelinhos, né, tcharam, uuuu, vocês, gente, é a mesma sombra, vocês não tem ideia, vocês não tem ideia, tipo, se fosse a mesma embalagem, eu ia dizer pra vocês que eu não ia saber qual é, porque é a mesma qualidade, é igualzinha, é igualzinha, 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 olha isso, muito parecida, muito igual, acho que tem uma cor só, diferente, elas não estão exatamente na mesma posição, mas vocês não precisam mais da paleta da Morphe, porque eu digo pra vocês que não só a qualidade da sombra, mas até a embalagem da SP Color está mais bonita, viu, e eu tenho certeza que a diferença de preço entre as duas é exorbitante, então, a SP Color tem esse modelinho aqui, que eu tenho as duas aqui parecidas pra comparar, e eu não tenho, eu sei que a Jacqueline também tem uma desse modelinho aqui, essa aqui é o modelo B, a que eu mostrei pra vocês primeiro é a modelo A da SP, e eu não tenho a da Jacqueline equivalente a essa daqui, a outra que eu tenho é essa daqui, mas voltados pra tons amarelados, verdeados, sabe, mas a Jacqueline também tem um modelo muito parecido com esse aqui, que é o modelo B, é a Glamour Palette, tá, da SP, que é muito parecida, gente, é tipo idêntica, é igual, é igual, então, eu vou mostrar essas daqui as três de uma vez, até porque eu não tenho as caras, né, as versões caras dessas paletinhas, aqui, e nem sei exatamente o nome, tá, mas as três paletinhas, essas três paletinhas, elas são da City Girls, uma é a paleta Love, que é essa daqui, inclusive tem dois modelos dela, só peguei um, aí tem essa daqui, que é a Tropical Paradise, que eu tô muito apaixonada, a rosa é a Tropical Paradise, e a verde é a Island Paradise, olha só, essas duas aqui, sabe as paletas da Colourpop? Então, nós temos aqui na versão nacional da City Girls, essas paletas, elas são muito parecidas, podem entrar no site da Colourpop, que vocês vão encontrar, e assim, o que me chocou, não é só o fato delas serem parecidas, mas assim como é SP Colors, a qualidade, gente, você toca o negócio aqui, é uma maciez, é igualzinha as paletas daqui, gente, é igualzinha, olha a pigmentação, é incrível a pigmentação, deixa eu pegar uma cor mais escura, vou pegar a da Island aqui, uma cor mais dourada, e uma cor mais desverdeada, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, e eu não tô fazendo força aqui não, gente, olha isso, olha isso, então a coisa mais incrível, e nós temos aqui a Colourpop, na versão nacional, gente, juro, o vídeo já tá enorme, eu vou dar uma pausa nesse dupe por aqui, gente, vou procurar mais dupes aqui, pra poder gravar e mostrar pra vocês, porque eu tô indignada com a qualidade dos produtos nacionais, e logo mais eu venho da Beauty Fair com mais um montão de novidades também, pra mostrar mais dupes pra vocês, comenta aqui embaixo se vocês já experimentaram algum desses produtos, se vocês concordam com a minha opinião, qual deles vocês gostaram mais, pra gente trocando aqui as nossas figurinhas, tá bom? Deixa seu like, por favor, gente, like, 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 please, 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 que vocês me ajudam muito na divulgação dos vídeos, se inscreva no canal, se você não for inscrito, pra você dar aquela forcinha aqui pro canal acrescer, gente, por favor, porque eu percebo que o YouTube, ele desprevilegia algumas pessoas, tá? Mas eu conto aí com o apoio de vocês, tá? E me sigam lá nas redes sociais, porque eu dou sempre spoiler por lá, tô sempre conversando, batendo papinho com vocês, e mostrando coisas assim lá, tipo, pá, ali na hora, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, um beijo enorme pra vocês, e fiquem com Deus!